Com este capítulo, começamos a mais importante sessão do livro. Ficam para trás juízos e ameaças, e daqui até o final do livro, vamos ler sobre a graça e a justiça de Deus. Em belas palavras, Isaías fala do futuro glorioso de Israel, que é possível pela graça perdoadora do Senhor. Deus queria, como diz o verso 3, que após a restauração do cativeiro, seu povo se preparasse e preparasse outros para a vinda do Messias. Corações e mentes deveriam ser preparados para receberem a Cristo. O clímax desta preparação alcançou seu auge no ministério de João Batista. Nos versos 12 a 14, Isaías apresenta a sabedoria, o poder e a majestade do Messias, diante dele, as mais poderosas nações não são nada. No verso 26 está a essência desse capítulo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O capítulo termina com uma maravilhosa promessa. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Porque Deus é bondoso, onipotente e onisciente, você e eu podemos descansar tranquilos, pois nos braços desse Deus podemos confiar sempre. Com essa certeza, comece o seu dia hoje. Um grande abraço.